Gente, ó, aqui são minhas rosas do deserto, que vocês já conhecem, né? Olha aqui só, a quantidade que eu tenho aqui, ó, nascendo, tem aqui. Aí aqui, ó, gente, olha só. Vocês lembram que um dia desse eu fiz adubação? Olha aqui, ó, já com flor, tá? Nessa daqui que foi a que eu fiz adubação, ó. E aqui, ó, eu fiz a polinização. E olha aqui o resultado. Gente, a primeira vez que eu fiz a polinização. E não é só isso, não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Deixa eu mudar aqui. Ó, olha que coisa mais linda que tá essa aqui, ó. Agora, olha outra aqui, ó. Tá vendo? Aqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma baje, ó. É a baje, ó. Tenho o zoom pra vocês verem, tá vendo, ó? Ela tá com a pontinha aqui, ó. Então, pode ver, ó. Essas outras aqui estão rasgadas também, que eu já fiz a polinização nelas, entendeu? E aqui, ó. Ó, olha só. E é essa grande que vocês viram aqui, ó. Olha só como que ela tá gordinha, essa baje. Tá bem bonita. Vocês estão vendo? Ó. Então, gente, quando a gente quer, a gente vai à luta. Olha aí, ó. Tá vendo que beleza? E logo mais já vou polinizar essa aqui, ó. Que vocês estão vendo que é singela. Eu vou polinizar junto com essa. Essa daqui, gente, eu polinizei essa. Que essa dali é essa, tá? Essa dali, que tá com aquela baje ali, ó. Ela é dessa cor. E aí, eu polinizei com essa daqui. Que vocês estão vendo que essa aqui é vermelha, que tá rasgada. Não dá pra ver a beleza dela. Mas vocês estão vendo que ela não é. E essa rosinha aqui, eu polinizei essa baje aqui. E aí, vamos ver no passar do tempo o que que vai tá dando, né, né, gente? Mas, ó, pelo menos eu tô mostrando pra vocês que, ó, é possível. Você que nunca conseguiu, ó. Tá vendo, ó? Você vai conseguir fazer a primeira vez. E, ó, gente, eu acredito que tá vindo mais ali. Tá vendo, ó? Vocês estão vendo ali, ó? Vindo mais, entendeu? Então, é as minhas bajezinhas. E logo mais, gente, eu quero ver essas aqui, ó. Com fé em Deus, logo, logo. Olha só. Olha só o caldex dessas plantas. Que coisa mais linda. E aqui, ó, tá o maridão aí, ó. Que fica aí babando aqui junto comigo. Tá limpando as plantas. Entendeu? Ele sempre, todo dia de manhã, ele tá aqui dentro. Entendeu? Olhando aqui. Ali nós temos nossas suculentas. Entendeu? Aqui nós temos nossos cactos. Tá bom? Então, gente, se você gostou, já deixa seu like. Se você tá começando agora, você se inscreve no canal. E vai seguindo a gente, ó. Que, gente, essas primeiras aqui, foi o vídeo que eu postei pra vocês. Como plantei rosa do deserto sem nenhuma experiência. E tive o maior sucesso. E o sucesso tá aqui, ó, gente. Tá aí na cara de vocês, ó. Tá vendo? Olha o brilho. Viu? E é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.